Max Verstappen vence mais uma e iguala o recorde de nove vitórias consecutivas e tem chances enormes de bater em seguida. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Tivemos um grande prêmio da Holanda, bem movimentado, com a chuva sendo a protagonista de toda a história. E esse é o nosso primeiro vídeo, onde damos aquelas impressões iniciais, sem muitas informações pós-corrida ainda. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu vi dessa corrida e você deixa aí nos comentários, os próximos vídeos vão ser um pouco mais direcionados. Mas vamos lá então. Começou a corrida, começou a chuva. Foi assim basicamente. Uma galera entrou nos boxes e uma galera não entrou nos boxes. Se você for pegar a tabelinha de forma rápida, alguns pilotos como Albon, Piastre, Hulkenberg, Russell, não entraram logo de cara nos boxes. O Bottas também não entrou logo de cara, o Russell até que entrou logo em seguida, mas a maioria foi entrando logo de cara. Isso impactou diretamente a configuração do grid. Pelo simples fato que alguns pilotos ganharam muitas posições, outros perderam muitas. A galera da McLaren ali, Piastre e Norris perderam posições demais nessa brincadeira dos boxes. As Mercedes perderam muitas posições. O Pérez teve uma estratégia no timing perfeito, porque ele entra, ele estava ali largando em sétimo. Consegue para primeiro com a estratégia, então foi um timing excelente do Pérez. Conseguiu um belíssimo pulo, um belíssimo salto naquele momento da prova. Então embolou todo mundo. O pessoal que arriscou ficar mais uma, duas, três voltas na pista, acabou perdendo muito tempo. O Albon, por exemplo, não parou nem quando teve o safety car, o Albon foi indo até onde pudesse. Mas basicamente a chuva deu esse a mais para a corrida, deu essa graça, porque os pilotos também passaram a não ter mais o auxílio do DRS, você tem que fazer a ultrapassagem mais no braço. Tivemos algumas disputas bem interessantes. Então aquele início da corrida estava movimentado, estava legal. E aí eu faço um pequeno parênteses falando de Red Bull aqui. Porque o Verstappen, ele perde a primeira colocação nos boxes, ele para para botar os pneus, e mesmo assim ele perde a posição, e tem que começar a subir um pouquinho na tabela, ali na classificação, para poder alcançar o Pérez, que é o primeiro colocado. O Verstappen sai do box cerca de 16 segundos, ou 14 segundos, um negócio assim, atrás do Pérez. Em pouquíssimas voltas já estava 6 segundos. E ele foi diminuindo essa vantagem, diminuindo até que a pista foi secando, e aí foi trocar para os pneus slits. Eu vi muita gente falando sobre essa diferença muito grande, seria a tal sabotagem contra o Pérez, que é o tema que nunca vence, né? O pessoal sempre vive falando sobre isso. E a diferença é clara. A diferença de habilidade é notória. É aquele negócio, se fosse o Senna, ninguém estava falando em sabotagem, né? Aí estava em deusano e tudo mais. O Senna metia um segundo no Prost em determinadas classificações ou corridas, e o Verstappen fazer isso contra o Pérez, que é um piloto muito inferior ao Prost, não pode. É o tipo de coisa que não entra na minha cabeça, é a mesma coisa do Hamilton com o Bottas, por exemplo. Enfiava lá também seu 1 segundo, 2 segundos, dependendo da situação, e pronto. É uma diferença de habilidade. Então na chuva o Verstappen engoliu o Pérez, mas o Pérez estava fazendo uma corrida sólida dentro das possibilidades dele. A pista foi secando e foi reembaralhando o grid. Então o pessoal que tinha perdido posição no início ganhou posteriormente, o pessoal que tinha ganhado talvez tenha perdido um pouco, outros tiveram problema nos boxes, e assim você foi indo. O miolo da corrida talvez não tenha sido dos mais empolgantes. Tivemos algumas batalhas sem muitas ultrapassagens por DRS, mas aquele miolo, principalmente na frente, não foi tão animado, apesar do Alexander Albon estar dando uma aula de como gerenciar pneu e manter um bom ritmo. Ele se mantinha num ritmo de corrida muito forte, muito próximo dos carros ao redor dele, mesmo com o pneu muito mais desgastado. A gente comentava isso, eu comentava com os membros durante a transmissão, que o Albon estava fazendo uma corrida muito sólida, muito forte, mesmo para um piloto que perdeu tempo demais naquele período em que estava com o pneu slick na pista molhada. Então fica esse asterisco aí para o Albon, esse elogio para o Albon, que foi realmente uma corrida fantástica que ele fez, segurando as pontas com o pneu fora de aderência, um pneu desgastado. Aí eu quero falar das Ferraris, que tiveram um final de semana praticamente para esquecer. Isso porque desde sexta-feira a gente estava falando que o ritmo deles estava estranho, o Vassé falava que eles iam melhorar no sábado, a gente questionou aqui quem que está blefando, os pilotos ou o Vassé? No sábado ficou claro que o Vassé era quem estava blefando, e no domingo o ritmo de corrida também para esquecer. O Sainz não fez nada demais na corrida e o Leclerc, além de ter abandonado por problema no assoalho, provavelmente quando ele deu aquela escapada da pista, também não teve um ritmo lá essas coisas. O Leclerc também não fez uma grande corrida, cometeu seus errinhos, o Sainz também. Foi um final de semana para esquecer da Ferrari, literalmente. O Sainz conseguiu um quinto lugar, mas esquece, deixa a Ferrari para lá porque os caras não conseguiram andar na Holanda. E aí a expectativa ficava muito em cima do que Mercedes, Aston Martin, McLaren poderiam fazer para dar uma embolada ali na frente, já que nos testes de sexta a Mercedes aparentava estar muito forte no ritmo de corrida. A McLaren também estava legal, Aston Martin, Aston Martin, leia-se Fernando Alonso. E a corrida foi ficando muito legal porque esses caras começaram a se embolar, tanto ali na parte inicial quanto também no miolo. E algumas ultrapassagens e disputas aconteceram nesse período. Foi bem legal de acompanhar essas brigas que tivemos ali entre as equipes que por vezes estão brigando por um segundo lugar nos construtores. Fica aqui o elogio para a Mercedes e para a McLaren porque os quatro carros foram lá para trás e ambas as equipes conseguiram recuperar bem. Tanto é que você tem Hamilton, Piastri e Norris marcando pontos e o Russell não marca ponto porque ele teve um toquezinho com o Norris no finalzinho da corrida. E aí tem que ir para os boxes e cai muito. Mas todos eles conseguiram recuperar bastante, galgar posições ao longo da corrida para meio que diminuir o dano da estratégia equivocada lá no início. A chuva voltou mais para o final da corrida, o que foi legal porque ela veio de uma vez. Você tem o acidente do Joe que causa uma bandeira vermelha e essa bandeira vermelha gera aquele problema que a gente está falando há muito tempo da Fórmula 1. Beleza, você tem que reparar a barreira. Até aí tudo bem, não há o que dizer. Pista molhada, vai reparar a barreira e tal. Deixa a bandeira vermelha. Agora, a Fórmula 1 estava esperando a pista secar para poder botar os carros na pista. Isso é de uma tosquice imensa. Nós já falamos aqui sobre segurança, sobre várias coisas. Inclusive, eu estou para fazer um vídeo específico sobre isso e estou devendo também o do Leclerc para vocês, que eu sei que vocês pediram, eu vou fazer. Mas a Fórmula 1 numa tosquice de esperar a pista secar porque claramente não confia no pneu de chuva extrema da Pirelli, mesmo sendo aquele novo. Não é mais o antigo, é o novo. Esperam a pista dar uma secadinha para ficar para intermediário e aí tem a largada com o safety car. É ou não é ridículo? Uma largada parada daria muito mais possibilidades de uma ultrapassagem, de alguma coisa acontecer. Ah, mas não pode repetir o que aconteceu lá atrás, que deu caos na largada parada, eu acho que foi na Austrália. Gente, os pilotos ali erraram. Acontece. Se você for agora parar de ter corrida porque o piloto errou, daqui a pouco não vai ter corrida nem no seco, porque piloto também erra no seco. Eu não consigo enxergar essa necessidade de não ter corrida. Para mim é impressionante como a Fórmula 1 sai de um extremo, de às vezes uma prova que realmente tem condição zero de acontecer, é muita água, mas ela vai para o outro extremo do tem condição total e não corre. É impressionante o medo de chuva da Fórmula 1. As indas e vindas da chuva, bandeira vermelha e tal, mudaram alguma coisa para o Verstappen? Não. Venceu a corrida, fez a corrida perfeita dele, quando precisou ultrapassar, ultrapassou, quando precisou imprimir ritmo, imprimiu, quando precisou conservar, conservou. Verstappen, mais uma vez, perfeito. É aquela mesma coisa de toda corrida esse ano. A gente fala aqui um pouquinho do Verstappen porque ele tem corrida perfeita, não tem muito mais o que você falar disso. É o piloto excepcional no carro excepcional. Vai bater recordes. Nós fizemos um vídeo aqui sobre sete, oito recordes que a Fórmula 1 ainda pode ver sendo quebrados pela Red Bull e pelo Verstappen ainda em 2023. Então dá uma olhada lá. Agora, o restante do pelotão foi um caos, uma incógnita total. A corrida foi movimentada. O Liam Lawson fazendo a sua primeira corrida, tendo feito apenas um treino livre. E na chuva ainda, conseguiu um décimo terceiro lugar. Caiu, tomou punição, subiu de novo, fez estratégia boa, estratégia ruim. Foi legal de ver o Tsunoda agressivo defendendo bem. Merecia pontuar, não pontuou. Como eu disse, a recuperação de algumas equipes, o pódio do Gasly. A corrida foi tão caótica que a Alpine foi pro pódio. Só pra você ter uma noção de tudo que aconteceu, tanto no início quanto no final da corrida. O miolo foi mais comportado. Então a corrida foi, eu acho que foi divertida. Foi divertida por conta dessas batalhas, da imprevisibilidade, dos erros, da chuva. Eu acho que isso deixou a corrida muito legal. Foi uma corrida prazerosa de acompanhar, por mais que a bandeira vermelha tenha sido um anticlímax ali. Deu aquela esfriada no momento que as coisas estavam ficando interessantes. A chuva caindo com tudo no finalzinho. O pessoal trocando pneu e tudo mais. Escapando da pista. Mas no geral, eu vejo com bons olhos esse grande prêmio da Holanda. Gostei. Max Verstappen agora chega a sua terceira vitória consecutiva na pista da Holanda. Desde que retornou ao calendário em 2021, Verstappen é o único que venceu lá. E é uma questão agora de esperar ele bater recorde. Semana que vem já tem Monza. E eu quero saber a sua opinião nesse geralzão aqui da corrida. O que você viu demais desse grande prêmio? Vou fazer a menção honrosa ao Alonso, que conseguiu um excelente segundo lugar pra Aston Martin. Que tava com atualização de assoalho. Mas diz aí o que você achou do grande prêmio da Holanda. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. E também entrar na Instant Game pra comprar os seus gift cards e jogos. Um grande abraço, valeu e falou!